Sr. Carrara, gostaria de jogar um jogo comigo? Você gosta de apostar em cavalos, não é? Morrer, Mariana. Eu prefiro morrer a decepcionar você. Posso te oferecer um dinheiro que sua esposa Bebel e seu filho Floriano vão gostar. Então lhe peço, por favor, confie em mim, eu também sou um Carrara. Para a competição ser justa, não podemos revelar nenhuma informação sobre os jogos com antecedência. Pastel caindo o peito, os rostros. Sr. Carrara, Sr.